Pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Tô com o nosso querido amigo, nosso superintendente do Distrito Federal da Agricultura, William Barbosa, nosso irmão. Eu quero contar um pouquinho pra vocês desse mercado do peixe de Brasília. Isso aqui, no início da gestão do presidente Bolsonaro, tava fechado. E o William me procurou, dizendo, safe, precisamos colocar isso aqui pra trabalhar. E a partir daí, o William fez todos os trâmites de alguns equipamentos que vocês vão ver em seguida na apresentação, que estavam abandonados, caminhões, máquinas, freezer, fábrica de gelo. E o trabalho brilhante do William botou isso pra rodar. E hoje, o mais interessante, William, conta quem fornece peixe pro mercado de peixe de Brasília. Safe, hoje os produtores nossos de peixe aqui do Distrito Federal e da nossa RIDE, que são municípios de Goiás e Minas Gerais, fornecem peixe aqui, principalmente a nossa tilápia, pra abastecer o mercado de Brasília, comprado por uma cooperativa da agricultura familiar, que ganhou uma licitação e todo o peixe comercializado aqui é produzido por produtores aqui da nossa região, do Distrito Federal e desse entorno. Pessoal, o William é um cara diferenciado e eu agradeço demais, William, a tua iniciativa, o teu trabalho e que fez com que o mercado de peixe de Brasília se tornasse uma realidade. Então, parabéns a vocês. Beleza. Parabéns aos nossos produtores aqui de Goiás, do DF, do entorno, até Minas, fornecem. Uma coisa interessante que ele me comentou, como o mercado é tocado por uma cooperativa, quando a cooperativa vai até o produtor, paga como, William? Paga à vista, pagamento na hora, num preço justo, digno, e os produtores estão satisfeitos e isso tem revolucionado a nossa agricultura e pesca aqui do Distrito Federal e do entorno. Parabéns, William. Parabéns, William.